Oi gente, tudo bem com vocês, minhas lindonas cheirosas do canal? Esse título no vídeo acho que chamou atenção um pouquinho, né? E eu vim aqui contar pra vocês que hoje encerra um ciclo no canal pra abrir outro ciclo, gente. Eu não vou parar de gravar vídeos, porém, algo aconteceu em minha vida que eu vou falar pra vocês, assim, mais ou menos, que acho que eu vou fazer vários vídeos agora porque o canal vai mudar, gente, e eu sou muito grata a todos que estiveram aqui comigo desde o primeiro vídeo, se inscreveram, vieram, comentaram. Cada um de vocês, eu sou muito grata mesmo, gente. E, assim, eu quero levar pra vida as experiências, os comentários de carinho que eu tive nesse canal. E vou levar com certeza, porque coisa boa a gente não esquece. Gente, acontece o seguinte. Eu tive depressão, né? Em algum momento da minha vida eu tive depressão. Hoje eu faço terapia e tá tudo bem, graças a Deus tá tudo bem hoje. Porém, quando eu tava na minha fase, assim, mais triste, digamos, eu resolvi fazer o canal, porque é uma coisa que eu gosto de falar com as pessoas, interagir, gravar vídeo, uma coisa que eu sempre, assim, foi um sonho pra mim. E o que que eu encontrei? Perfume. Perfume sempre foi uma grande paixão minha, gente. Uma grande paixão minha. Mas era um buraco que eu tava preenchendo, comprando perfumes. E hoje, gente, isso não tá mais fazendo sentido pra mim, porque eu tenho muito perfume. E eu quero parar de comprar perfume, por enquanto. Eu quero levar uma vida mais minimalista. O canal vai mudar. Eu quero trazer dicas pra vocês. Como eu tô aprendendo e começando agora, eu vou passar tudo pra vocês. Eu quero gravar tudo pra vocês, da minha evolução minimalista, digamos, né? Porque eu tô começando agora, gente. E eu quero começar junto com vocês. Quem se sentir a vontade de sair do canal, por causa que eu acho que vai ser bem difícil voltar com o assunto perfume, sinta-se a vontade de sair do canal. E muito obrigado por ter me acompanhado até aqui. E quem quer ficar, gente, quem, apesar do tema mudar, quiser ficar aqui, seja sempre bem-vindo, bem-vinda. Espero que vocês gostem e se identifiquem um pouquinho, né? Mas vai mudar muita coisa aí, gente. Então, eu tô preparada já pra, talvez, perder algumas pessoas aqui do canal. E, assim, tá tudo bem. Porque o que importa é a gente tá fazendo o que a gente gosta, o que tá fazendo sentido na nossa vida. E o que tá fazendo sentido na minha vida hoje é o minimalismo. Eu ando vendo muito vídeo de minimalismo. Ando procurando, lendo. E, assim, gente, é uma coisa que fez real sentido. Hoje eu tô me sentindo muito mais leve, muito mais feliz. E eu queria muito compartilhar com vocês tudo que eu tô aprendendo. Assim, passo por passo, degrau por degrau. Eu não me intitulo ainda minimalista, porque ainda tem muita coisa, mas muita coisa pra mim fazer. E eu vou fazer com vocês. Eu vou gravar e mostrar aqui pra vocês a realidade de uma minimalista. De um começo de uma trajetória minimalista. Essa é a palavra certa. Gente, queria falar pra vocês, assim, que a vida em si é feita de fases. Eu sou uma metamorfose ambulante. Eu sempre tô mudando. E acredito que essa vai ser a minha maior mudança. E eu tô muito feliz, gente. Tô muito feliz. Eu tive minha fase aqui com os perfumes, com esse mundo perfumístico. E foi enquanto eu tava bem psicologicamente, comprando certinho, sem compulsão. Tava lindo. Mas, a partir de quando eu vi, percebi que eu tava com um gatilho, assim, de comprar, 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 comprar. Sem mesmo, às vezes, até gostar do perfume. Eu liguei o meu alerta. E é por isso que eu resolvi mudar o tema, mudar a trajetória desse canal. Eu tenho muita gratidão por muitas pessoas. Eu não sei se eu vou conseguir citar todas elas aqui. Mas, assim, as que eu lembrei, eu anotei aqui. Fiz uma colinha. Porque eu tenho que anotar, gente. Senão, aqui, eu sou muito caduquinha ainda. Então, eu quero agradecer o Itis Gley. Itis Gley, eu não sei até hoje como que fala o nome dele. Ele sempre teve aqui desde o meu primeiro vídeo de 50 fatos sobre mim que eu privei o vídeo. Que eu acho que não faz muito sentido mais aquele vídeo. E eu queria agradecer ele por sempre estar comentando o dia que eu tava pra baixo. Ele me colocou lá pra cima. Mas, ele é um querido, gente. Um querido. Então, muito obrigada, Itis Gley. Ana Paula... Não. Ana Rocha Cheiro de Mulher. Uma querida. Uma querida, gente. Aquela mulher é iluminada. Eu vejo os vídeos dela. Eu vejo, assim, nem só pelo fato de ser por perfume. Eu vejo pra ouvir ela falar. Eu gosto de ouvir ela falar. Ela tem luz. É uma pessoa, assim, que transmite muita luz. É a Mara Valente, que eu vi que ela entrou recentemente nesse mundo perfumeístico. Uma querida também. É uma pessoa super humilde, super legal. Uma pessoa simpática. Gratidão, Mara, por você também comentar nos meus vídeos, pelo carinho. E é isso. É Cheiros e Feminices. Uma querida também. Uma pessoa, assim, que tem muito amor. Eu vejo no canal dela. Ela é muito amorosa, né? Com o que ela fala. Outro canal. A Jaque Santos. Que ela, assim... Quando eu tava lá longe, nem pensava em criar canal. Eu assistia muito a Jaque. E ela é uma pessoa incrível, né? Gente simples. Gente como a gente. Uma pessoa, assim, que eu vou levar pra vida. Tá no meu coração. Assim como todas que eu tô citando aqui. A Jaqueline Freire. Amo ouvir ela falar também. Nossa, é uma querida. Maravilhosa. Faz os vídeos dela com o maior amor. A gente percebe. E, assim, beijo, Jaqueline Freire. Não sei se ela vai tá vendo esse vídeo. Porque eu não tenho muita noção. Mas é uma querida. É canal da Daiane Angel. Gente, ela é uma loilhinha. Coisa mais linda. É fofa. Ela faz resenha de um monte de produto. Não só de perfume. Ela faz resenha de tudo, assim. E eu acho muito incrível as resenhas dela. Ela é muito caprichosa. Ela consegue editar as coisas, assim. Que eu fico de cara. Porque eu não sei editar ainda, gente. Acreditem em mim. Eu tenho, assim, 24 anos. Mas, assim, parece que eu tenho 80 anos. Eu sou muito atrasada, assim. Pra esses negócios de edição. Pra mexer, assim. Em certas redes sociais. Eu sou muito atrasada, né. Mas o canal da Daiane Angel. É muito bom. Pra resenhas, assim. Ela resenha produtos do Avon. É um ácido hialurônico. Que recentemente foi... Que tá no catálogo. É maravilhosa essa menina. Joias líquidas. Canal da Joias líquidas. Um beijo, minha querida. Você sempre estará no meu coração. E... Deixa eu ver quem mais aqui que eu anotei. Porque, gente. Se eu esqueci de alguém. Me perdoem. Comentem aqui embaixo. Mas é que, assim. Eu quis fazer esse vídeo agora. Porque eu tô com o coração, assim. Muito feliz. Eu tô muito feliz. E... Quem eu lembrei. Eu anotei. Mas eu tenho certeza que eu esqueci de alguém. E se eu esqueci. Não é por mal, gente. Não é por mal. Realmente. É porque eu sou muito caduquinha mesmo. Bom, gente. É... Joias líquidas. Jacque Santos. Jacqueline Freire. Canal Daiane Angel. Cheiros de Feminices. Deixando Rastro. Itis Gleia. Na Rocha Cheiro de Mulher. Mara Valente. E todas que me acompanharam. Todos que me acompanharam. Até esse... Até esse dia de hoje. Espero que vocês sejam muito felizes com o que vocês fazem. Continuem com os vídeos de vocês. Cada um sabe o que é melhor pra si. O melhor pra mim agora vai ser mudar o canal pra outro foco. E é o que eu vou fazer, gente. E vocês são luz. E eu quero dizer que eu tô muito feliz. Eu já disse isso umas 300 vezes. E vou continuar repetindo, gente. É... Eu não sei se eu vou começar do zero e... Talvez, né? Que é uma ideia. Que eu abra outro canal. Se eu abrir outro canal pra falar sobre o minimalismo. E as coisas que eu vou desapegar. Que eu vou filmar tudo. Eu deixo o link aqui embaixo. Porém, tem a hipótese de eu continuar com esse canal. E... E ficar aqui mesmo. Então... Caso eu mule de canal, gente. E esse canal fique de lado. Eu vou deixar o link aqui embaixo. Então, dê uma olhadinha quando esse vídeo subir. É... Deem uma olhadinha. Gente, é isso. Acho que eu falei demais. Ou nem tanto, né? Porque é tanta coisa que eu queria falar pra vocês. Que eu acho que vai render alguns vídeos ainda, né? Então, gente. Obrigada por ter assistido até aqui. Um beijo. E até o próximo vídeo sobre minimalismo agora. Tchau! Tchau! Tchau!